Opa! Hoje eu tô de volta pra gente tá testando aqui o último Zenkai que foi lançado e chegou aí pra nós, que é justamente o Lord Slug. Fala aí pessoal, já tá na área com mais um vídeo de Dragon Ball Legends e é o seguinte, tô voltando rapaziada dessa vez. Finalmente com a showcase do Zenkai e do Slug, já farmei ele aqui, já tá na level 6 com as duas habilidades aí upadas, então já dá pra gente testar ele tranquilamente e cara, de longe foi um dos, mano, dos Zenkais aí, dos últimos Zenkais que o pessoal mais me cobrou pra trazer, eu não sei porquê, porque eu achava que o pessoal não gostava tanto assim do Slug, mas muita gente ficou perguntando, vai ter showcase do Slug, vai ter showcase do Slug, enfim, estamos aqui com a showcase, obviamente ET, quando eu fiz o vídeo de teorias aí, eu tava bem animado, né, pra ele chegar, eu falei que eu curtia bastante o personagem, dá uma certa nostalgia ali da época do Gun Super Saiyan 2, da época do Final Form Cell, né, do céu perfeito na verdade, né, então cara, é uma nostalgia legal. Antes de começar o vídeo, lembrando, se você não tá inscrito aqui no canal, lembrando que mais da metade do pessoal que me assiste aqui não tá inscrito no canal, então cara, arrasta a tela aí pra baixo, se inscreve aí e ativa o sininho, você gasta menos de 5 segundos e me ajuda imensamente aqui a continuar trazendo os vídeos com qualidade, e claro, a gente vai conseguir se manter esse ritmo, pegar nossa meta de 40 mil inscritos até o final do ano, então conto com a ajuda de vocês, se inscreve aí, tamo junto. E bom, rapaziada, a equipe que eu decidi testar ele, minha Regeneration não tá lá aquelas coisas, pelo menos a melhor formação pro Slug de Regeneration não tá lá aquelas coisas, então eu decidi trazer ele numa saga From the Movies, eu não testei ainda, né, o Tapion juntamente com o Cooler e obviamente agora com o Slug, então eu acho que vai ser uma equipe até que interessante. Os meus equipamentos pro Tapion não tão lá tão legais, né, eu fiz um, entre aspas, buff aqui no Cooler, eu tava pra farmar esses equipamentos há um tempo, peguei ontem pra farmar, farmei aí esses dois equipamentos a mais e obviamente o único, então, cara, vai ficar bem mais forte. E o equipamento do Slug, mano, tá praticamente focado ali no Strike, né, tem um pouco de defesa também, mas eu foquei mais no Strike, obviamente, porque ele, tudo que ele faz é ganhar dano de Strike, então acredito que essa equipe vai ser bem legal, porque tá bem focada no Strike, o ideal, né, a intenção é usar o Cooler, o Tapion, eu e o Slug e os outros personagens aqui são só banco mesmo, um pouco de defesa, um pouco de ataque, enfim, bem equilibrado, não tá aquela equipe maravilhosa, mas eu quero mesmo, é testar o dano que vai dar, e logicamente, o suporte aqui do Tapion precisa dos personagens, enfim, sem mais enrolação, bora pros PVPs. Equipe atípica que pode dar muito certo, não tenho dúvida disso. Poucas. O Arida, meu Deus. É isso. Ó o Slug e o Zawaii, moleque. Muito dano, só que logicamente, a gente tem que utilizar o Cooler também. Moleque, foi muito dano. É hora de se esperar que ele fosse fazer isso. Ok, deu muito certo a equipe. Correto. Ai, deu meio ruim, né? Vamos ver o que o Slug faz. Se bem que ele tá com desvantagem, né? Não vai dar pra fazer muita coisa não, mas vamos testar. Sim, ó, poucas ideias. É isso, vai tomar mais um pouquinho de dano. Mais uma cartinha. Errou de novo, muito bom esse jogo. Single Tap. Não deu certo. Delay. Perfect Vanish. Mano, ele deu muito dano. Muito mais dano do que eu esperava que ele desse, sinceramente. Tudo bem. A equipe tinha vermelhos ali. O foco da equipe era justamente personagens vermelhos. Mas ele entrou com um dano legal, mano. Tipo, logicamente, não é o ideal ainda. Não é o potencial máximo que ele consegue atingir. Principalmente ali por conta da vida, né? Se ele tiver com menos de 50% de vida, ele ganha muito mais dano. Mas no básico já tá top. Você não achou que ele trouxe esse Godita? Faz sentido. Ele vai ter uma força forte. Mas o que você acha que é isso? Vamos aliviar o Soldier e o Soldier. Uma vez, vamos finalizar! É isso aí! É isso aí! Eu vou conseguir um 5 o 6 o 6 o 7! Será você não conseguir um 6 o 6 o 7? Você vai conseguir um 10 o 7 o 7? Não vai conseguir um 12 o 7 o 7! E ai, você vai conseguir um 2 2! Eu vou conseguir um 12 o 7. Eu vou conseguir um 12, 20 o 7! Burasta! Onde? Você não conhece a minha cabeça? Não! Sério! Não há nada por aqui. Levante! Um consacrado! Sempre que a minha cabeça perde! Eu tenho certeza de que você tem! Espere! Ao invés de pular! Temos um adversário! Fale! Espere! Filho fogo! Muita 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 Fiquei Muita Não Muita Vou me divertir Muita Vamos lá! Vamos! Vamos! Fulstrike não é uma boa! Tem que derrotar aquele... Godita! Certo! Não, 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 não! Não, não! Vá! 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 Ficou em 2, 3, 3 Vá! Agora beleza, é uma sorte de adulto! Vou chegar para ele! Pois em que, de contraste透 a 3... Pas cancerir e senão seu atuani! da... ... Brabíssimo! É, só que aí já me complicou um pouquinho também, né? Complicou de novo. Nem tanto, vai. Não vê o que ele vai fazer. Se ele faz RR, eu... Opa! Eu acho que o Tapion, se tancar, vai ser por pouco, mas eu acho que ele tem a capacidade de tancar. É, não tem não. Vamos. Vamos embora! É isso aí.... Líche, melhor carta verde da história. Estou aqui em uma vez ou por isso. Vou derrubar. Estou aqui em uma vez. É um momento e eu acho muito bonito! Eu quero ir para a RR. Estou aqui. Você vai voltar mais... Um menos. Agora eu realmente deveria ter trazido um Char Verde. Eu realmente deveria ter trazido. Eu realmente deveria ter trazido. Correto! Ainda assim tá bom. O dano do Slug tá ok. Pra não estar com o potencial máximo. Não tá exatamente ruim, não. Certo. Ah, velho, ele vai atacar, não vai não? Oh, deu certo. Ah. Deixa que ele colocar o mui. Agora eu mosquei. Certo. 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 A minha habilidade não é isso que me complicou. Ah, mas ainda assim... Relativamente tranquilo. Eu tenho que levar esse Godita na moral. Esse Vegeta quer dizer. E levar o Majin Vegeta no RR. Tá bom. Ah. Fazer o seguinte. É sério mesmo? Tá. Ah. 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 É três strikes que eu tivesse esquivado e dado os três strikes. Seria! Me ajudaria, sabe? Mas tá bom. Como que eu vou derrubar esses outros dois? Não sei. Vai ter que ser na base do Tapion. É sério? Ah velho, ele levou o Slug. Meu Deus. Strike. Vamos ver. Eu só tomo RR na unidade da Showcase, é muito incrível Aí moleque, tá tudo certo, tá tudo certo É isso Não tem muita escolha, né Ele não vai levar E o cara poderia deixar aí pra ajudar nós, né Poderia, né Até que poderia Tá, o Slug tá com pouca vida, então ele vai dar o dano máximo Então agora é questão de eu conseguir pegar um combo Tentar fazer single tap Ele tá com a velocidade de puxar a carta, ainda não Aí deu ruim Tá tankando até aqui, vai Como é que ele só tá com os blasts Coolerzinho não precisa de vantagem de cor não, fi Ó lá, poucas ideias Faz o teco aí, vai Agora vai, hein Agora é GG É GG sim Novamente, não dando ruim Nem um pouco, na verdade Slugzinho tá OP Mentira, OP é demais, mas tá top Mais uma vez um verde seria de grande ajuda Mas não tem muito o que fazer Vou manter o tap Sério Vamos ver Vai lá Vou dropar, hein Deu certo That's it Nossa, mano Eu tinha esquivado, moleque Que bosta Nem era pra ter dropado essa última, mano Tá, né Vou fazer o que É capaz, né Ah, meu Deus Ah, né Eu acho que o, eu acho não O Vegeta é imune A carta verde Então não tem tanto que eu fazer Tankou até que bem Perfeito Perfeito Ah, lógico Ah, se eu uso especial, isso aqui era GG Aí se moscou Correto 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 Tenho a esquiva Então eu tenho que obrigatoriamente acertar isso daqui Pelo amor de Deus Não vou, né Acertei, muito bom Tô trancado, mas eu tenho a esquiva Então eu tenho o, digamos que, backup Pro Vedito Pro Vedito Pro Vedito, pro Godito Ai, é triste Se tivesse o coverzinho Tá Tinha que ter tomado essa Desse Tap Blast Vai arrancar muita Vida do Vedito Mas tipo assim Muita No Godita também Que isso Tá Correto Estamos com os buffs Tranquilos Será que eu deixo a ult? Não, não vou deixar, não É, não que eu tenha muita escolha, né GG GG Bom Ele achou que eu ia dar Tentada Predict com a ult Deu certo Mano Mais uma vez Esse Slugzinho Deu bom, cara Sinceramente Ele tá funcionando bem Como o segundo personagem Causador de dano É Comparado com o Cooler Não tem como Ele causar o mesmo dano e tal Mas Olha Ele causou mais dano até Do que eu achei que ele causaria Se eu usasse aqueles P.S. que na hora certa Seria perfeito Mas ainda assim Foi top Goku, Mui, e Majin Vegeta Perdidos Mas ok E o Dream Strike, pô Você consegue Que bosta 995, pelo amor de Deus Não é possível Não é possível Não, 995 Depois dessa Eu não Eu não sei, não Ah, véi Vai lá Faz sua graça Não é possível É possível Não é possível É possível T soir Defe cosine É possível Eu te faço Você 해 Mas Seu Você E Adop É isso. Ah, não. Não puxou, velho. Nossa. Eu demorei muito mais pra esquivar do que isso. Ou vai muito lento ou vai muito rápido. Tá, continue aí. Se ele fizer, tá de boa. Fado que eu não tenho mais a ult, né, mano? Mas se ele trocar pro Vegito, eu posso se meter o louco. Se bem que eu não lembro que se o especial movie do Slug. Tem animação longa ou não. Perfeito. Vamos lá, Tô. Ah, deveria ter feito a R.R. Será que ele tem um especial movie? Não. Não. Se ele tiver, eu vou ter que venha. Se eu for a sua vida, eu vou te matar. Veja. Se ele já tem a Goku Mui, não é possível. É isso. Cooler é isso aí. Apenas. Cooler é isso aí. Poucas ideias. Tocando ele ficar sendo a desvantagem ainda. Poderia ter usado a ult. Coolish. Mano, essa carta verde é muito nostálgica. Na moral, muito, mano. Essa carta verde é sensacional, velho. Olha lá. Essa carta verde marcou época, moleque. Enfim, finalizamos, mano. Com chave de ouro. Mano, o Slug deu dano demais. E a gente, novamente, eu provei meu ponto. Slug e Cooler juntos, mano, é muito dano de strike. Então, basicamente, a gente finalizou, né? Basicamente, não. A gente finalizou o Vegeta com o Godita. Com o Godita. Finalizamos o Vegeta Ultra com o Cooler. E, basicamente, finalizamos. Na verdade, sim, finalizamos também. Mas não só de uma vez. O Goku Mui com o Slug, mano. Combinação perfeita. Se você tiver a oportunidade de testar essa combinação. Então, eu recomendo muito. Eu ia jogar de Regeneration, mas quando eu vi a possibilidade de fazer essa equipe, eu já não pensei duas vezes. Porque, lógico, eu tô curtindo demais jogar com o Cooler e o Slug. Ainda mais que o Tapion ficou sensacional. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima. E até a próxima.